Recomeçar, o programa que busca proporcionar um recomeço em sua vida, eliminando crenças e pensamentos que atrapalham seu desenvolvimento. Apresentação do psicanalista holístico e terapeuta quântico, Ivan Martins. Deixe o sol entrar e que essa luz traga a você a consciência de que tudo o que possa acontecer em sua vida, tudo o que estiver acontecendo em sua vida, aconteceu, acontece devido às suas escolhas. Não existe um Deus que castiga, não existe pagar por alguma coisa, que tenhamos feito. Cada um faz o que sabe e o que pode dentro do seu tempo, dentro do seu espaço. Ninguém pode fazer mais do que sabe, ninguém pode dar mais do que tem. Então essa ideia de um Deus que castiga fica muito longe da realidade do Deus Pai, o Deus de amor, de misericórdia, de compreensão, de compaixão. Nós precisamos compreender esse Deus como um ser perfeito. E através dessa perfeição, não existe espaço para vingança, não existe espaço para uma punição. Isso são criações humanas, tentando fazer de Deus uma cópia do homem. Quando na verdade, Deus é a luz, Deus é a fonte de todo amor. E nós, pequenos lampejos, pequenos pontos de luz, que somos lançados no universo por ele, a caminho da evolução, a caminho da angelitude. Então, perdoar e se perdoar é o grande caminho para a evolução, é o grande caminho para o crescimento. Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Que bom estar com vocês mais uma vez. Esse é o programa. Ivan Martins, que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas e toda sexta-feira a partir das 14h30. Sempre com a proteção do mentor espiritual, o anjo Ariel. Falando com vocês a respeito de saúde, falando com vocês a respeito da força, que nos faz vencer as batalhas, que nos faz superar as questões do dia a dia, as questões da vida que chegam para todos nós. A questão não é passar por problemas, a questão é como nós lidamos com os problemas do dia a dia. Então, através do oráculo, e não só do oráculo, também através da medicina tradicional chinesa, da medicina quântica, nós podemos ajudar muito no seu processo de cura, no seu processo de crescimento e libertação de contratos de dor e sofrimento, inclusive contratos de falta de prosperidade, porque, acreditem, falta de prosperidade também é uma doença e é uma doença curável, ok? Sempre que vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, entrem nas minhas redes sociais, Instituto Ivan Martins, no YouTube, onde vocês entram lá, se inscrevam. Se inscrevam agora lá no meu canal do YouTube, vocês vão ter acesso a uma gama de entrevistas, pessoas falando sobre as suas superações, artistas, escritores, pessoas de uma certa relevância no mundo cultural, social, enfim. Vocês vão ter acesso a muita informação interessante, a muitas histórias bonitas. Vocês também podem me seguir pelo Instagram e podem também, ah, Ivan, quero saber um pouquinho mais de você, Ivan Martins, entre também no institutoivanmartins.com.br, que é o meu site, lá tem depoimentos, tem muita coisa lá. Bom, gente, o assunto de hoje, na verdade, foi o pedido de uma ouvinte, ela queria que eu falasse sobre ansiedade. Como se fala em ansiedade hoje em dia, não é mesmo? E o que é essa ansiedade? Poderia definir como a falta de controle sobre os pensamentos, sobre imagens, atitudes, que se repetem. Elas vão se repetindo, repetindo, independentemente da nossa vontade. É quase que um pavor, depois de uma situação que nós julgamos difícil. Então, ansiedade em relação ao dia de amanhã, em relação ao crescimento dos filhos, ansiedade em relação a qualquer coisa. Então, a pessoa ansiosa, ela vai mergulhando numa profundidade que ela já não sabe mais o que é realidade, ela já não sabe mais o que é uma ilusão. Então, ela cria para ela uma sensação muito difícil, muito dura de vida, não é? Ela sente dores, ela sente calafrios, ela começa com aquela sudorese, a mão começa a pingar de tanto suor, a pessoa acaba de tomar um banho, ela pensa em alguma coisa, lembra alguma coisa, aquilo ela começa a transpirar, aquilo começa a dar um mal-estar, parece que vai acontecer alguma coisa terrível, parece que o mundo vai cair em cima dela, se ela não fizer isso, não fizer aquilo, e a cabeça dela está no amanhã, está no depois de amanhã, e vai virando aquele peteco, não é? Dizendo de uma forma bem popular, bem simples. Claro que a ansiedade é um processo natural da vida, não é? Todos nós podemos e devemos até ter um pouquinho de ansiedade, é sadio, um pouquinho. Agora, se ela tirar a sua paz de viver, aí já é uma outra história, se ela não deixa você viver o presente, já é uma outra história, porque a pessoa, quando tem um estado já patológico de ansiedade, ela se fixa em qualquer momento, menos no agora. Então, ela traz para si um sofrimento que ela ainda não está materializado, ela começa a trazer para ela as sensações do que pode acontecer. Qualquer coisa se torna, assim, uma briga de titãs, uma briga de gigantes, quando a coisa, geralmente, é muito mais simples, não é? Mas ela já não tem mais aquele controle. Então, a ansiedade faz com que a pessoa não tenha uma vida social, com que a pessoa não tenha êxito no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos amorosos, ela simplesmente vai minando ao ponto da pessoa se tornar, como eu vou dizer, ela se torna sem condições de viver socialmente. Acaba sendo medicado, acaba sendo, enfim. Claro que quando chega nesse ponto, nada mais óbvio que precisamos procurar um médico. Agora, precisamos deixar ir tão longe? Precisamos permitir que isso tome conta da nossa vida? Será que nós precisamos permitir? Ou nós podemos dar um basta? Ou nós podemos apertar um botãozinho de eu não aceito mais isso em minha vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como nós podemos viver uma vida plena sem essa ansiedade excessiva que nos priva de qualquer normalidade em nossa vida? Claro que os pensamentos não é algo fácil de controlar. Você não vai controlando os seus pensamentos, as suas lembranças, assim, de uma forma fácil. Eu sempre brinco com vocês que o pensamento funciona como uma carruagem de fogo ladeira abaixo numa plantação de trigo seco. O que vai acontecer? Vai botando fogo em tudo e nós não temos controle de segurar uma carruagem morro abaixo. Agora, nós vamos aprendendo a não sair da estrada. Estrada que não se cai nesse morro abaixo. É sobre isso, né? É sobre a gente começar a controlar os pensamentos. Ou seja, se você tem um pensamento negativo, tente lembrar de uma música que você gosta, tente lembrar de uma canção que você gosta, de uma pintura que você gosta, de uma paisagem que você gosta, de um lugar que você gosta no mundo, um lugar que você gostaria de estar agora, ou naquele momento em que aparece a questão da ansiedade. E você pode visualizar isso mentalmente, fazendo uma respiração e se conectando com uma outra realidade que não seja essa, de desespero. Porque a ansiedade, gente, é um estado de desespero. Ela acelera o coração, ela dá aquelas palpitações, né? Ela dá uma sensação de frio, outra hora de calor. Quer dizer, então você, naquele momento que você percebe, você precisa se conectar. Não é isso? Por isso eu digo, né? É fácil a partir do momento que você inicia o processo. Agora, eliminar essa ansiedade patológica, doentia, é um processo que depende de uma certa rotina. Uma rotina de como agir, né? Uma rotina de como se organizar. Ok? Então, para você que está chegando só agora, eu estou falando sobre ansiedade. Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins. Não é? Então, entre em contato 011-98-3636-599 011-98-3636-599 Ivan Martins, eu não aguento mais. Estou muito ansioso, muito ansiosa. Gente, eu ouço isso pelo menos 10 vezes por dia. Então, através da auricular terapia, através da terapia chinesa, quântica também, as integrativas, nós auxiliamos muito nesse processo. mas, para você que está me ouvindo agora, eu vou te passar uns toques, né? Uma forma de você também se organizar, né? Uma forma também de você preparar um ritual diário, um ritual para que você se afaste dessa ansiedade que machuca, né? Dessa ansiedade que te impede de viver plenamente. vou deixar só o telefone para vocês que é o 011-98-3636-599 o 011-98-3636-599 Bom, em primeiro lugar, vamos procurar organizar a rotina, a rotina diária. Então, vamos investir no autoconhecimento, vamos perguntar o que é que está me incomodando? O que é que me faz sentir medo? O que é que está provocando esta sensação em mim? Isso é real. Já aconteceu? Está programado para acontecer? Não tenho como trabalhar isso antes que aconteça, isso que me amedronta? Será que isso que aconteceu no passado vai se repetir novamente? Será que é sobre isso a minha ansiedade? Como eu estou agora? Eu estou bem? estou. Eu estou num lugar seguro, eu estou sem dor, eu não estou sendo agredido, agredida, eu não estou passando por aquela prova terrível que eu passei ontem, a próxima prova que eu vou fazer amanhã, uma outra prova, uma outra oportunidade, não é? Então, eu vou me organizar. Ok, eu tenho uma prova daqui a uma semana, eu vou me organizar para estudar para essa prova, eu tenho uma consulta para daqui a uma semana, ok, então eu vou me organizar, vou marcar aqui na minha agenda, gente, tenham uma agenda. Se for no telefone, perfeito, se for aquela antiguinha de papel que eu gosto muito, que seja antiguinha de papel. Então, faça um cronograma, faça uma lista daquilo que você precisa fazer e transfira o seu pensamento para o papel. Gente, isso resolve de um, sabe, num nível que vocês não entendem. É uma coisa maravilhosa porque você transfere para uma questão, para um ambiente físico, aquilo que está no seu ambiente mental, que acaba trazendo dor, né, para o seu corpo, ansiedade para o seu corpo, tudo através da mente, evidentemente. Mas aí você anota, bom, eu tenho uma consulta, eu vou marcar aqui, está tudo bem, já está marcado, então eu sei que tudo que eu preciso está na minha agenda escrita e está no meu telefone, certo? Ah, mas eu tenho tanta coisa, eu tenho aula, eu tenho lição para fazer, ah, eu tenho que entregar aquele relatório do meu trabalho, ah, eu tenho que levar menino na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, ótimo. Faça uma lista, faça uma lista de tudo que você tem para fazer. geralmente, você pode fazer essa lista todos os dias, pode fazer ela para a semana e todos os dias de começar a sua ansiedade, seu medo, que aquilo não vai dar certo, alguma coisa, você procura, né, dá uma olhadinha na lista, vê se não esqueceu nada, guardou a lista, guardou, esqueça, está naquela lista. Isso, gente, é diariamente, porque você, você tira da sua mente aquele pensamento incessante da ansiedade, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho, aí você começa a esquecer, aí você começa tentar memorizar para não esquecer, e nessa memorização, você vai se aprofundando cada dia mais naquela situação, tá? A gente precisa investir no nosso autoconhecimento, gente. O que é o autoconhecimento? Bom, eu sinto uma dor e vou ao médico, tá? Essa dor é onde? Ah, essa dor é no meu joelho, ok. Bom, então eu estou indo no ortopedista, eu estou vendo o que eu vou fazer no ortopedista, eu vou ver o que ele vai me falar. Então, não vamos sofrer antes de ir, né? Eu já sei que eu tenho medo de médico, eu já sei que eu tenho pavor de médico, então, eu vou trabalhar a minha cabeça no seguinte sentido, eu tenho que saber, o que é possível e o que não é possível. Não é possível no momento eu me cuidar sozinho, o possível agora é o médico, ele é a minha melhor possibilidade de cura, ele é a minha maior possibilidade de encontrar um meio para que eu me cure deste joelho. Ok, você vai ao médico, ah, mas se ele me falar alguma coisa que eu não vou gostar? Bom, você não está indo lá para gostar, você está indo lá para se curar. se ele disser para você que você vai ter que fazer uma cirurgia e você, antes de ficar arrancando os cabelos, você procura um outro médico, uma outra opinião. Quando você tiver certeza de que o caminho é a cirurgia, faça, porque não tem o que ser feito diferente. O que você precisa fazer é a cirurgia. então, você precisa conhecer os seus processos. Se você sabe que você vai a uma festa e nessa festa vai ter algum tipo de problema com alguma coisa porque você não se sente bem o suficiente, se olhe no espelho, né? Procure se cuidar, procure refletir no espelho a imagem que você gostaria e não necessariamente a imagem que você está vendo. e de repente você quer mudar essa imagem e você tem esse direito porque o que você quiser está dentro de você. Então, muitas pessoas são ansiosas porque são maltratadas na escola, porque está mais gordinho, porque está mais magrinho, porque isso, porque aquilo, porque criança é um bicho danado, né? E malvado às vezes. Então, a gente precisa ver se a criança está muito ansiosa, o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa se autoconhecer, precisa conhecer também aquelas pessoas que dependem da gente, os filhos, por exemplo, os netos, né? Então, ver o que está acontecendo para aquela criança ser ansiosa e vamos conversar com ela. Olha, se você está com um pezinho um pouquinho a mais, você está fofinho, está bonitinho assim, se você quer emagrecer, vamos emagrecer, mas se você está saudável e se está bem assim, e os outros que se danem, você tem que dar satisfação a ninguém. Mas é preciso que a gente ensine isso na infância para quando a gente estiver mais velho, a gente não ficar tão dependente da opinião do outro, porque muito da nossa ansiedade é querer agradar, né? E quando nós tentamos agradar a qualquer custo, nós nos violentamos. Então, a gente tem que estar bem e estar feliz da forma que nós somos. Não é o seu peso, não é a manchinha da tua pele, não é o seu cabelo, não é sobre isso, né? não é isso que vai resolver a sua ansiedade, mas é você ter uma aceitação de quem você é e no caso de você querer mudar, você correr atrás de mudar, porque você não vai mudar as pessoas, você pode mudar a você mesmo, a você mesma. Então, é uma questão de luta diária, né? Então, quando nós entendemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós caminhamos na direção da cura da ansiedade. Quantas vezes nós pensamos aqueles pensamentos negativos, né? Aqueles pensamentos que parece que a gente é... que nós somos assim, o patinho feio da história, não é isso? Nós somos o patinho feio, nós somos o patinho gordo, nós somos tudo. Por quê? Porque nós nos escondemos confortavelmente, né? Atrás de um monte de palhas, de um monte de mentiras. E depois, e depois, nós fazemos tudo para que aquelas mentiras se tornem verdades. E aí nós sofremos pela ansiedade antecipada. Não é só ansiedade quando acontece, é a ansiedade do que vai vir a acontecer. A ansiedade pode ser definida como medo daquilo que está por acontecer. E que não necessariamente vem a acontecer. Não é isso? Então nós precisamos entender esses pensamentos, esses sentimentos que às vezes parecem que vai arrebentar a gente por dentro, também tem a ver com isso. Então, nós precisamos aprender a controlar até a respiração. Eu já ensinei para vocês em outras ocasiões. Respirem dessa forma para a ansiedade. Vocês respiram contando até quatro no dedo, né? Então vamos lá. Dois, três, quatro. Encheu o pulmão? Solta em dois. Um, dois. Respire em quatro. Um, dois, três, quatro. Encheu. Na hora de soprar, para fora pela boca, puxa pelo nariz, para soltar pela boca, você conta um, dois e sopra. Quando você faz essa respiração e você entende o que está acontecendo, você está respirando e entendendo o que está acontecendo, você vai libertando aquela sensação ruim, aquela sensação de morte que acontece às vezes na ansiedade. Aquela sensação de que, né? Que vai explodir. Então façam essa respiração. Quando puxar o ar, conte até quatro e vai enchendo contando até quatro mentalmente. E para soltar, solta na metade do tempo contando até dois. Tá? E essa respiração vai melhorar demais. Quando você aprende a controlar a sua respiração, você aprende a conhecer o seu corpo. Aquela respiração profunda que estufa a barriga, né? Aquela barrigona, depois você solta. Essa que enche a barriga. Essa é uma respiração completa. Certo? E é a respiração que elimina a ansiedade. Nós devemos sempre desconfiar dos pensamentos negativos. Pensamento negativo é uma briga do seu inconsciente com o seu consciente. É uma briga que você pode eliminar. Certo? Tudo o que você pensa de forma negativa tem a ver com você. Não tem a ver como o mundo te enxerga. Porque o mundo vai te enxergar da forma que você quiser que ele te veja. Incrível isso, não é? Mas é sobre isso. O mundo sempre vai te enxergar da forma como você quer ser enxergada. Então, para de exigir tanto de você. se conheça, se respeite, se ame. Você é um filho, uma filha de Deus perfeito, perfeita. E Deus tem a própria perfeição em si. Então, Deus não fez nada quebrado, Deus não fez nada torto, Deus não fez nada para ser consertado. Tudo está certo como está. Agora, você é o templo do teu espírito. Então, transforme os seus pensamentos negativos e pensamentos positivos. Pega aquilo que você vê de negativo em você, transforme em positivo. Aquilo que você não gosta, muda. Mais uma vez, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo interior, que é o único que interessa. Você mudando o seu mundo exterior, você muda o seu mundo exterior. Certo? Vamos tentar, né, fazer o nosso chazinho. Sabe aquele chazinho que a nossa vovó tomava, nossa mamãe toma ou tomava. Pega aquele chazinho de camomila, de erva doce, não é? Aquele de sálvia, aqueles chazinhos de melissa, não é? Vamos tomar um chá calmante, um chá relaxante, um copo de leite também, bem docinho, né? Cuidado com açúcar, né? Mais docinho, bota ali uma colherzinha de mel, se você não tiver problema com açúcar. Toma aquele leitinho quente, morno, e você vai se sentir mais relaxado. Se você estiver na rua, entra num bar, toma uma xícara de chá, né? Senão já precisa tomar um café, né, gente? Se você tomar um café já for ansioso, aí você bota fogo no circo de vez, né? Porque aí, já viu. Então você que é ansioso, elimina o café, ou toma o café sem cafeína, elimina refrigerante, principalmente, né, as cocas da vida, né? Elimina isso da sua refeição, elimine esses, esses energéticos, né? A pessoa já é ansiosa, toma energético, né? Lascou, né? Aí vai pro brejo mesmo. Agora, você pode fazer exercícios, né? Exercício físico, sai, anda bastante, anda, 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 porque as coisas se resolvem. Agora, esse momento de dificuldade financeira que o país está passando, como eu disse hoje pra várias pessoas, mude a sua, mude a sua forma de ver a vida. A vida não é o que todo mundo diz que é, a vida é aquilo que você acredita que ela seja. Então, acredite em prosperidade, acredite em crescimento, acredite no, no seu amanhã, acredite que você é capaz de tudo, acredite que você pode tudo, e a ansiedade, o medo que existe, vai embora junto com tudo o que é negativo. O meu contato é 011-98-3636-599, 011-98-3636-599, se inscreva no meu canal do YouTube Instituto Ivan Martins, Instituto Ivan Martins, me siga também pelo Instagram. Gente, é rapidinho, não é? Eu fico, eu acho tão ruim em despedir de vocês, eu queria ficar mais tempo, mas meu tempo já acabou com vocês hoje, então me sigam nas redes sociais e estejamos juntos. que a luz esteja com cada um de vocês, um beijo no coração. Lembre, 011-98-3636-599, um beijo no coração, que a luz esteja com vocês, Namastê. Deixe o sal, deixe o sal.